Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este canal, eu sou Adolfo Claudinho, vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca da coleção Monteiro Lobato, é cara, eu nunca fui fã do sítio do pica-pau amarelo, quando passava na Globo, quando criança, porém, um amigo falou assim, ó, Adolfo, tem essa coleção aqui, cara, quanto, aí eu falei, quanto você tá pedindo nela, ele falou, ah, tô pedindo tanto, isso aí foi 60 reais, isso aqui mais alguns livros, né, e eu falei, cara, eu não tenho muito interesse em Monteiro Lobato, porém, como professor, isso aqui é ferramenta de pesquisa, né, então a coleção tá quase completa, só falta um livro, e aí, vários, vários volumes, contas, histórias, uma coleção mais antiga, né, uma edição mais antiga, que tá de acordo com o original ainda, né, porque, conversando com alguns amigos, fizeram mudanças na obra do Monteiro Lobato, que eu acho um pecado, né, um pecado porque são pessoas frutos do seu tempo, então, uma obra, ela não deve ser adulterada, porque, ah, porque naquele tempo tinha isso, naquele tempo tinha aquilo, não, a obra tem que ser mantida, na minha opinião, como original, para as próximas gerações poderem pesquisar, se você alterar uma obra de acordo com uma ideologia vigente, você afasta a pessoa do seu original, e aí, e quando a gente cria a máquina do tempo, o que que acontece, hã, o que que acontece quando a gente cria a máquina do tempo, aí a pessoa volta lá, ela fala, eu li, o coisa descobre que, hã, hã, entendeu, é uma forma de apagar o passado, e isso é muito, muito danoso, muito danoso, então, hoje eu quero tá falando, né, sobre essa, essa coleção, são 17 volumes, me falta só o volume 2, que é do Saci, e, e nada como um clássico, né, como, como um professor de língua portuguesa, inclusive, até, um amigo, eu tava fazendo uma live no canal de teologia, o cara falou assim, indica o romance, aí eu fui lá e mandei um Dom Casmurro, ó, o cara olhei, eu falei, você é leco, mano, o cara lê até romance, eu falei, não, aí, a gente que trabalha com, no caso do canal lá, trabalha com teologia, a gente tem que ter conhecimento literário, não só da Bíblia, porque não adianta você falar de conhecimento literário, de contexto literário da Bíblia, se você não tem o treino literário, né, e assim vai, então, a mesma coisa, é a gente como professor de história, professor de língua portuguesa, né, que precisa ter o conhecimento literário, básico, pra poder avançar, existem outras obras que eu preciso adquirir, preciso ler, mas, a gente faz como que dá, né, então, na descrição do vídeo você encontra o meu Pix, caso queira falar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, tá, no meu Instagram tá na página inicial do canal, e a ideia é essa, né, a gente simplesmente adquirir obras, trocar ideia, mas são 17 volumes, me parece que tem uma outra coleção dele de 18 volumes, então, mas eu não tenho muito interesse, por enquanto é isso aqui, se aparecer a outra obra, a gente abraça, e Monteiro Lobato é um clássico da literatura brasileira, quando a gente deixa de ler, a gente deixa parte do nosso passado, inclusive, é, como que eu posso colocar, o que que eu estava tentando lembrar aqui, inclusive, é que eu não faço roteiro, tá, gente, eu não faço roteiro nos vídeos, curioso, né, ah, maturidade, eu estava querendo falar sobre maturidade, por exemplo, quando criança, eu não teria maturidade, se aparecesse uma coleção de livros assim, pra mim, eu não teria maturidade, hoje, com meus 30 e poucos anos, eu sei o valor dessa obra, e não é um valor financeiro, mas sim o valor cultural, a mesma coisa aconteceu com os Lusíadas, eu ouvi falar de Lusíadas nos tempos de escola com a minha professora de língua portuguesa, eu só fui ler Lusíadas com 29 anos de idade, que eu estava terminando a faculdade de história, e lá estava falando sobre os portugueses, e eu falei, pô, os Lusíadas portugueses e tal, fui lá ler os Lusíadas simplesmente por uma questão histórica, né, por uma questão histórica, e muito engraçado que quando eu fui substituir professores de português, uma aula de português, não tinha aula programada, nada, eu falei, eu vou produzir uma aula sobre os Lusíadas, e pau, mano, produziu uma aula sobre os Lusíadas, e pra mim foi muito legal, cara, porque como professor de história, me ajudou muito, é claro que eu não tenho ainda muito o tato literário, né, eu não tenho muito isso do tato literário, porém, é muito legal, cara, é muito legal essa questão da gente conhecer várias obras, conhecer outras áreas, estudar coisas que muitas vezes não estão na nossa área de estudo, pra poder enriquecernos como pessoas, né, como pessoas. Então, desde já, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fiquem com Deus, e vamos ao próximo vídeo em si.